Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias a respeito de uma operação realizada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar, sediado no município de Nova Friburgo, no bairro do Cordoeira. Aí o telespectador tem imagens dos policiais fortemente armados, realizando uma operação, uma diligência, junto ao bairro do Cordoeira, a fim de combater a criminalidade. Lembramos ao telespectador que essa operação ocorreu no dia 24 de outubro de 2023. As informações que chegam à redação da Nova TV, que ninguém foi preso e também não houve apreensão de drogas, armas ou outro instrumento ou objeto ilícito. Aí o telespectador vai acompanhando imagens da polícia ostensiva, que é a polícia militar. O papel dela é o papel de polícia ostensiva. E nessa operação demonstra aos criminosos que a lei, a ordem, a segurança pública prevalecem em detrimento à criminalidade. Está de parabéns ao 11º Batalhão de Polícia Militar. Nós acompanhamos a operação no bairro do Alto de Olaria. Agora, essa operação no bairro do Cordoeira, a gente torce que outras operações ocorram no Rui Sanglar, no bairro do Floresta, no Alto do Floresta, no Terra Nova, objetivando que a lei e a ordem prevaleçam em todas as comunidades. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é a Nova TV Friburgo. Basta dar um clique que você vai receber notícias diariamente de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa!